Convite de Jesus para você, Mateus 11, 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é lé. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula de CoraDRAW. Muito bem pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma videoaula especial. Nesta videoaula nós vamos aprender aqui onde e como baixar arquivos prontos aqui para fazer nossos cartazes no CoraDRAW, beleza? Vou ensinar vocês como baixar, o site onde baixar e como utilizar esses arquivos no Cora. Então vamos lá. Nós temos aqui o site br.freepic.com. Anota esse endereço, dê pausa no vídeo e copie br.freepic.com. Após você digitar esse endereço na barra do navegador, irá abrir esta página. Chegando aqui no site, você vai pegar essa busca de endereço, vai clicar aqui, você vai digitar aquilo que você procura. No nosso caso é cartaz, vou colocar aqui cartaz. Aperto enter, então clico em buscar. Ele irá abrir esta página com 1835 cartazes gráficos. Vou colocar aqui em vetores, tá? Vetores, pronto. Ele irá abrir esta página aqui. Essa opção aqui de cima são arquivos pagos, arquivos prêmios, tá? Para utilizar estes aqui você terá que comprá-los. Mas temos a parte de baixo aqui, que são todos gratuitos. Aqui, ó. São vetores gratuitos. Você navegando na página, você irá encontrar diversos modelos aqui já prontos para você estar utilizando, beleza? Se eu voltar aqui em cima, deixa eu ver. Não, não tem nem não. Vai aparecer daqui a pouco. Vou vir aqui embaixo aqui, ó. Eu posso estar navegando aqui nessa barrinha entre os modelos disponíveis. Só que eu posso vir aqui na página 2. Se eu vir na página 2, aparecerá outros modelos aqui, ó. Que eu poderia estar utilizando. Olha, veja só. Um modelo bem complexo aqui, ó. Que eu posso estar utilizando no Corel Draw, ó. Tá? É só abrir. Clicar aqui e fazer download. Lá no Corel eu posso estar editando. Eu quero deixar aqui uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês. É que modelos muito complexos, você talvez não conseguirá utilizar no Corel. Modelos muito complexos, que tenham muita luz, muita iluminação, muitos efeitos. Você terá que abrir no Adobe Illustrator e editá-los primeiro para só então utilizar no Corel. Mas isso é um assunto para uma videoaula futura, porque eu não quero que essa aula fique muito grande. Então, nós vamos procurar modelos mais simples para estar utilizando aqui no Corel Draw, beleza? Então, eu vou clicar nesse modelo aqui. Esse é o tipo de modelo que você pode estar utilizando no Corel Draw, tá? Modelos iguais a esse aqui, você pode utilizar no Corel Draw, porque é um modelo simples, tá? Deixa eu ver aqui embaixo aqui se apareceu outras opções aqui. Para que eu possa baixar, ó, esse modelo aqui, ó. Também é um modelo que eu posso estar utilizando no Corel, esse modelo aqui, eu posso utilizar ele no Corel, tá? Vamos ver aqui embaixo que outras opções aqui para nós aqui. Então, é só ir navegando e procurando, tá? Tem aqui o ver mais, pode clicar aqui em ver mais, você vai ver mais opções. Deixa eu vir aqui nesse aqui de novo. E vamos ver aqui embaixo, aqui. Um modelo que eu já vi anteriormente aqui, que ele vai estar numa página aqui. Eu vou, vamos colocar aqui de novo para cartaz. Vindo aqui nas opções de cartaz, nós temos aqui, podendo navegar entre essas páginas. Deixa eu vir na página 4 aqui, se eu acho um modelo aqui, que eu já vi antes aqui. Ó, temos vários modelos, pode baixar qualquer um desses, está testando e ver se você consegue editar, tá? Agora, deixa eu vir nesse. Ó, esse aqui é um fundo, que talvez eu possa utilizar no Corel. Eu só vou saber se eu testar, tá? Você tem que clicar em download e tentar abrir no Corel e ver se ele abre. Não tem como dizer se vai abrir, você tem que testar. Nem todos vão abrir no Corel, nem todos vão ficar perfeitos. Algumas luzes vão ficar trincadas. Se você quer as luzes ficar trincadas e você não conseguir abrir, você abre primeiro no estreito. Tenta editar no estreito, para só depois você usar no Corel. Eu quero mostrar aqueles que já é possível você abrir diretamente no Corel, tá? Então, eu tenho um aqui, ó, que está nessa página aqui. Esse aqui, ó, que está nessa página aqui, ó. Se você quiser, amplia o zoom e copia o endereço aqui, ó, tá? Mas eu vou deixar o endereço desses que eu estou utilizando na descrição do vídeo, para ficar mais fácil para você procurar. Esse aqui, ó, tá? Ó, tem esse modelo aqui. Vamos clicar aqui em download. Aguarde alguns segundos que ele vai começar a baixar automaticamente, ó. Vou clicar em OK para baixá-lo. Vamos iniciar download, tá? Ele está baixando. Enquanto ele baixa lá, eu vou dando uma olhada aqui nesses outros. Tá? Está terminando de baixar. Quando ele terminar de baixar, você vem aqui em abrir pasta. Tá? Aí você clica aqui. Quando ele baixou, você vem aqui, ó. Vai criar uma pastinha. Ficou com o botão direito nele aqui, ó. Você vem aqui em extrair para, tá? Deixa eu apagar essa outra pasta ali, que já tem ali. Pronto. Extrair para. Aí ele vai criar uma pasta com esse nome, tá? Ó. Pronto. Tem que criar uma pasta com esse nome. É preciso você ter o WinRAR. Se você não tiver o WinRAR, você vai lá no baixo aqui e digite lá. Esse nome aqui, ó. WinRAR. Aí você vai baixar e está lá no seu computador para você descompactar esses arquivos. Vou deletar essa pastinha aqui. Vou deletar. Vou abrir aqui. Então, aqui eu tenho três arquivos. Tem uma imagem, que é só uma demonstração do modelo que eu tenho. Tem um arquivo Adobe Illustrator e tem um arquivo EPS. Um desses dois arquivos eu vou poder abrir no Corel, tá? Então, vamos tentar abrir esse arquivo aí. Basta clicar com o botão direito nele e vem aqui em abrir com. Aí você vem no CorelDRAW. Se o seu CorelDRAW não aparecer aqui, ó. Para você conseguir abrir ele. Então, você abre o Corel primeiro. Pronto. Eu já estou com ele aberto aqui porque eu estava testando. Então, eu vou fechar aqui. Não salvar. Pronto. O seu Corel é aberto. Você vai lá na pastinha onde ele está, ó. Pega ele e arrasta para dentro do Corel, ó. Assim. Aí o Corel vai abrir ele. O nosso arquivo. Agora nós vamos editar. Você vai escolher a cor que você quer utilizar e você vai deletar. Se não tiver nenhuma das cores que você quer utilizar aqui, você escolhe qualquer um. E altera as cores, porque ele é totalmente editável. Você pode mudar formato, tamanho, cores, o que você quiser. Beleza? Então, eu quero utilizar somente esses arquivos daqui para cima, tá? Essa sombra aqui, eu não quero. Isso aqui não me interessa. Então, eu vou fazer assim, ó. Ele está agrupado. Deixa eu desagrupar. Seleciona, vai desagrupar. Então, isso já facilita para mim aqui, né? Então, se ele está agrupado, faz o seguinte. Vou arrastar para aquele agrupado. Vou deletar esse aqui. Vou desagrupar. Clico com o botão direito do mouse, desagrupar. Pronto. Desagrupou. Vou vir aqui, vou selecionar isso aqui. Deletar. Ó. Beleza. Vou vir aqui embaixo, ó. Selecionar aqui, tudo aqui para baixo aqui, ó. Tudo que estiver aqui para baixo, a gente seleciona daqui para cá, ó. Deleta. Pronto. Vamos deixar só a parte que nós queremos utilizar, que é a que nos interessa aqui, ó. Tá? Ó. Vê se não tem mais nada aqui, ó. Não tem. Beleza. Agora, eu vou selecionar o meu objeto e vou levar ele para uma nova página, tá? E vamos lá, copiar. Essa página aqui eu posso fechar, mas eu vou fechar ela agora não. Vamos lá em arquivo, novo. Ok. Beleza. Vamos apertar agora aqui em colar com o botão direito ou Ctrl V, colar. Pronto. Colou. Eu vou deixar ele no tamanho que ele está aqui e depois nós vamos ajustar ele para o tamanho que nós vamos utilizar ele, tá? Então, nós vamos deixar ele aqui. Aí, você quer fazer um cartaz e quer colocar ele no seu cartaz. Então, primeiro, vamos configurar o tamanho do cartaz. Então, vamos lá. O cartaz, vou colocar aqui, centímetros. Suponemos que eu quero fazer um cartaz de 30 por 45. Então, a altura, vou colocar 30 centímetros. A largura, é isso. E a altura, vamos colocar 45. Largura 30, altura 45 centímetros, aperto o N. Então, esse será o tamanho do meu cartaz. Então, eu vou selecionar também o folder aqui, ó. Tá? E vamos lá. Fazer, colocar o mesmo tamanho do cartaz nele. Colocar lá 45. E vamos colocar aqui. Não, aqui a gente coloca 30, né? E aqui a gente coloca 45, aperta Enter. Beleza. E agora, a gente vai apertar a letra P. Pronto. Ele já entrou na página, tá? Aí, eu tenho o seguinte. Eu tenho que deletar esses nomes aqui, ó. Delete tudo. Vamos aqui em Exibir Aramado. Exibir Aramado. Você vai ver aquilo que não, que você não quer utilizar. Por exemplo, essa logo, eu não quero ela. Então, vamos deletar. Agora, vamos lá, Exibir. Aperfeiçoar. Pronto. Vou deixar só aquilo que me interessa. Então, aqui está o fundo, o modelo já pronto para o meu cartaz. Tudo que eu vou ter que fazer aqui agora é digitar os textos, colocar logo, tudo que eu quiser que faça parte desse cartaz, tá? Então, esta videoaula foi só para mostrar como baixar fundos para o cartaz e como utilizar no CorelDRAW, tá? E daqui a pouquinho, eu vou fazer uma nova videoaula ensinando a fazer um cartaz utilizando este exemplo aqui. Então, se fosse você, eu não perdi a próxima videoaula. Daqui a pouquinho, na próxima videoaula, como fazer um cartaz utilizando este modelo pronto aqui, tá ok? Então, clique aí embaixo e se inscreva neste vídeo. Abaixo deste vídeo aí tem um link para se inscrever. Tem um joinha aí embaixo aí, ó. Clique aí no joinha para dizer que você gostou deste vídeo. Deixe o seu comentário de dúvidas ou de agradecimentos. Ou se expresse o que você queira dizer nos comentários deste vídeo, tá? Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fui, tchau.